a galerinha bom dia boa tarde boa noite aqui bia faquinha com vocês mais um vídeo no youtube falando sobre ala tá vamos clicar no ala vamos vim aqui no quarto tá vai ter um mais aqui para adicionar quarto aí vocês vão colocar a foto e o nome que vocês querem no quarto eu vou clicar no quarto aqui vou clicar no E aí E aí